Fala meu rei, boa noite, um abraço, anovado, abençoado, hein, tá bom rapaz? Você tá doido, hein? A molecada do futuro, a nova geração, o futuro chofé de caminhão Os caba que vai correr sentado, com o joelho dobrado, banco socado, retromizor regulado, vidro fechado, coração apaixonado Na primeira viagem vai chorar e vai dizer, meu Deus, muito obrigado, o sonho de garoto foi realizado Tu é doido, hein? Vai relembrar, imaginar, repensar, falar, os coligados se reencontrar e dizer bem assim Tu lembra? A época dos flogão, flogão no chofé de caminhão, passando tristinho, talpá, lavando lambeirão Dando aquelas editadas, né meu patrão? Tu é doido, hein? A molecadinha que tá dando início aí na primeira carteira, ansiosamente esperando trocar E é os que já trocou na espera da primeira oportunidade, da primeira viajada Né não, meu rei? E aí 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 vai ter esse modelo aí né essa profissão o cara não escolhe com certeza o cabo é escolhido né café de caminhão é para qualquer um não é aquele povo que vem assim doutor eu não sou porque eu não quero só estudar e se tornar doutor né só estudar e se torna engenheiro mas caminhoneiro não caminhoneiro não estuda para ser caminhoneiro né não tem faculdade para ser caminhoneiro não tem escola para ser caminhoneira não tem ser escolhido meu padrão é de corpo alma de coração mesmo aí acaba ser doutor o cara entra na faculdade ali talpado coisa nada mesmo sem gostar da profissão de doutor o cara se forma e vai ganhar o dinheiro mas profissão de caminhoneiro não é Deus que a ponta de vencer aquele lá é acabar velho louco ali topado que vai botar pressão no Brasil todo aí vai dar conta de entregar as cargas nos horários combinado aquele com certeza vai ser chofer viu assim não adianta não ele pode até estudar ser doutor professor mas não tem jeito vai ser chofer de caminhão copiou meu padrão e aí 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 Obrigado.